Oi gente eu vou começar a abrir o arquivo hoje a gente tava olhando aqui no livro da Pagels esse é o penúltimo capítulo do livro então a gente vai ter agora o quinto depois tem o sexto e a conclusão dela e a gente pode dizer que a gente leu juntos o livro inteiro mas eu fiquei muito feliz quando me dei conta disso então vou começar né então boa noite a todos espero que vocês estejam aqui também e o tema do quinto capítulo a Eleni Pagels ela vai perguntar onde que tá a verdadeira igreja então a gente entra naquela discussão de o que é a Eclésia o que é a Eclésia do Cristo né eu inclusive aproveitando é um texto que a gente é um capítulo do Henrique Orban do templo e que ele fala o que que é o verdadeiro templo então eu espero que hoje na ao longo da conversa a gente vai ler a Pagels mas eu trouxe um trechinho do Corban e um trechinho do Plotino para gente entender o que que é esse templo e botar na discussão né porque é a distinção de uma igreja verdadeira e uma igreja que era falsa e porque os gnósticos e os primeiros cristãos estavam em briga em relação a isso bom então eu vou começar a compartilhar o capítulo então a Pagels vamos lá a Pagels ela vai começar com com a pergunta né qual é a verdadeira igreja então durante quase dois mil anos a tradição cristã preservou e reverenciou os escritos ortodoxos que denunciavam os gnósticos enquanto reprimiam e destruíam os escritos gnósticos e agora pela primeira vez isso é uma fala recorrente né no livro dela a qual eu concordo pela primeira vez certos textos descobertos em Nag Hammadi revelam o outro lado da moeda como os gnósticos denunciavam os ortodoxos e agora a gente pode ver as duas visões e ela começa citando um dos textos de Nag Hammadi o segundo tratado do grande sete lembram que sete é o filho de Adão e Eva em seu aspecto mais pleno né Adão como o homem divino a mente desperta e Eva a Eva espiritual que possui a centelha de luz então sete é o um símbolo para o grande iniciado né o sete é o o verdadeiro filho da mente perfeita com a luz desperta pela sabedoria e aí ele é usado nos tratados gnósticos sete anos né então nesse tratado do grande sete há uma crítica ele critica o cristianismo ortodoxo contrastando com a verdadeira igreja dos filhos gnósticos dirigindo-se àqueles que chamavam de filhos da luz o autor diz e aí vejam aqui a linguagem essênia e joanina né do evangelho de João os filhos da luz né os filhos da luz os filhos das trevas os essênios se consideravam aqueles que representavam os filhos da luz o João vai incitar aqueles que buscam se tornar como os filhos da luz então aqui a gente tá falando de uma comunidade espiritual na visão dos gnósticos então ele o tratado vai dizer somos perseguidos e odiados não apenas pelos ignorantes tá entre esse pagãos entre colchetes é mas eu não sei como é que estaria no grego fiquei curiosa sobre essa palavra mas também somos perseguidos por aqueles que pensam que estão promovendo o nome de Cristo pois são inconscientemente vazios não conhecendo a si mesmos como animais mudos mudos então aqui a gente tem um texto gnóstico de Nag Hammadi dizendo que os gnósticos são perseguidos e odiados por aqueles que pensam estarem promovendo o nome de Cristo mas que são vazios porque eles são vazios porque eles não conhecem a si mesmos eles são como animais mudos e aí eu fiquei pensando será que ele tá falando aqui de animais sem voz e voz aqui é o logos né não sei tô supondo com vocês porque eu não vi no grego mas os gnósticos vão criticar os primeiros os padres da igreja os formadores da igreja como aqueles que representam os psíquicos né os psíquicos são os os religiosos que são dominados pelo aspecto psíquico da mente o aspecto psíquico ele ainda é dominado pelo demiurgo ele ainda é dominado por ialdabao então eles ainda estão sob a mercê da vontade dos vícios dos arcontes e ainda não despertaram pragnoses e por isso eles não têm o logos por isso eles não têm voz eles ainda estão dominados pelas paixões animais eu fiquei viajando aqui nessa passagem justamente por isso porque os gnósticos estão dizendo nós somos perseguidos por aqueles que acham que estão representando Cristo então aqui vai ficar claro aquela aquele contraste que os primeiros cristãos vão fazer com os gnósticos chamando eles de heréges e os gnósticos vão dizer aqueles lá são uns que não conhecem a si mesmos eles não têm agnoses eles não representam Cristo eles só ficam dizendo que estão promovendo alguma coisa quando na verdade não estão o salvador explica que essas pessoas no texto o tratado grande sete essas pessoas imitam a verdadeira igreja e eu achei muito interessante eles imitam são os imitadores eles pegam o que o conteúdo eles pegam as palavras eles pegam as ideias mas eles criam uma cópia uma imitação e quem é o grande copiador e o grande imitador do mundo celestial né é o ialdabao que representa a ignorância então são os imitadores ao proclamarem a doutrina de um homem morto e mentiras para assemelharem-se a liberdade e a pureza da igreja perfeita eles colocam Jesus como um homem morto porque toda a fé dogmática cristã está baseada na ideia de alguém que morreu para nos salvar e você tem que ter essa declaração de fé você tem que acreditar você tem que ser batizado receber a extrema unção morreu e tá salvo se você for dessa igreja então é o que a gente discutiu né no capítulo anterior sobre os mártires e toda aquela questão que a base está na ideia de alguém que morreu e renasceu em carne já os gnósticos vão falar de um homem vivo do cristos vivo do jesus desperto como mestre e do cristos vivo como a centelha de luz o logos dentro de nós que desperta para as realidades celestiais então enquanto aqueles que estão ligados ao irineu eles promovem falsamente um nome do em nome do cristo mas são vazios inconscientemente não conhecem a si mesmos e ficam promovendo doutrinas de um morto e mentiras que são imitações os gnósticos se colocam como aqueles que representam a igreja perfeita ou a verdadeira igreja eclésia né e aí a gente lembra aquela passagem do novo testamento que fala que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei então o que é uma igreja perfeita o que é a verdadeira igreja é uma instituição é uma construção com com níveis hierárquicos de poder é uma instituição dogmática com credo ortodoxo uma ortodoxia autoproclamada ou há algo mais interno que representa a igreja perfeita do mundo divino e os gnósticos vão falar sobre essa outra igreja eu não vou me demorar muito agora comentando porque a gente eu quero seguir com o capítulo esse ensinamento diz reconcilia seus adeptos ao medo e a escravidão encorajando-os a sujeitarem-se aos representantes mundanos do criador do mundo então eles estão dizendo os ensinamentos da igreja romana é reconcilia ao medo e a escravidão porque encoraja os seus seguidores a só se sujeitar aos seus representantes então você tem que se sujeitar ao poder do bispo ao poder do papa aceitar e esse representante que tem esse tipo de poder ele é um reflexo do próprio demiurgo que é o antítese da sabedoria ele é o inimigo dos gnósticos então novamente os gnósticos estão colocando a igreja ortodoxa autoproclamada como aqueles que representam na verdade a força de aldabaô no mundo e não a força do cristo e por isso são imitação então eles se sujeitam aos representantes mundanos do criador do mundo que em sua glória vazia declara eu sou deus e não existe nenhum outro além de mim é uma referência clara ao texto gnóstico que fala do e aldabaô samael essas pessoas perseguem os que alcançaram a liberação por meio da gnose tentando desviá-los da verdade de sua liberdade ou seja os gnósticos se colocando como aqueles que alcançaram a verdade e por isso atingiram uma liberdade são livres porque se tornaram conhecedores da verdade através do de despertar da gnose e alcançar essa liberação e esses são perseguidos pelos representantes da igreja porque eles não se submetem ao poderio mundano que a igreja representa o poderio que a igreja representa como representante do próprio demiurgo que os gnósticos rejeitam é sempre esse embate que a gente vai ver e é isso lembra um pouco também a o mito de platão da caverna é sempre uma referência nos gnósticos a gente vê muitas referências a ideias platônicas que a ideia que aquele que sai da caverna e vê o sol quando volta rejeitado né é perseguido é não é aceito porque não compreendem que estão presos porque aquelas pessoas na caverna estão presas cultuando as sombras e não compreendem quando alguém volta e fala olha tem um sol lá fora o sol da verdade o sol da liberdade o sol da gnose que nos liberta dessa prisão aqui do mundo dessa prisão do iodabaú o apocalipse de pedro continua pagos descreve como já mencionado que os católicos cristãos são aqueles que caíram sob um nome enganoso e nas mãos de um homem perverso e tem um textoucioso cujo ensinamento tem múltiplas formas permitindo serem dirigidos pela heresia pois o autor acrescenta eles blasfemam a verdade e proclamam o ensinamento do mal e dirão coisas malévolas uns dos outros muitos outros que se opõem à verdade e são os mensageiros do erro estabelecerão seu erro contra estes meus pensamentos puros esses buraquinhos é buraco no texto por isso é ruim de ler vou continuar aqui o autor analisa cada uma das características da igreja católica como uma evidência de que ela é apenas um plágio uma imitação uma irmã que copia a verdadeira fraternidade cristã esses cristãos em sua arrogância cega reivindicam uma legitimidade exclusiva aqueles que não entendem o mistério falam coisas que não compreendem mas vangloriam-se de que o mistério da verdade pertence apenas a eles a obediência deles aos bispos e diáconos indica que eles curvam-se diante do julgamento de seus líderes eles oprimem seus irmãos e difamam aqueles que atingem agnoses ou seja ela está só mostrando que o apocalipse de Pedro descreve os católicos como aqueles que caíram sobre um homem enganoso nas mãos de um homem perverso e astucioso né o apocalipse de Pedro é um texto apócrifo né ele foi redigido lá por volta do do século 2 a gente não não sabe bem como é que foi mas tá dentro desse debate aí da dos gnósticos e da igreja né e aí o apocalipse de Pedro vai rebater as acusações que a igreja faz aos gnósticos dizendo não vocês se enganaram vocês caíram nos ensinamentos confusos de alguém que tá enganando vocês e aí coloca essas características da igreja como um plágio uma imitação da verdadeira fraternidade cristã da verdadeira fraternidade espiritual então eles ficam fazendo essa oposição nós gnósticos representamos a eclésia a fraternidade dos filhos da luz e esses aí da igreja representam os arcontes do demiurgo querendo ter poder mundano então eles não entendem o mistério eles falam coisas que não compreendem eles têm as chaves mas não usam e não dão acesso naquelas passagens eles vangloriam-se de que o mistério pertence apenas a eles e aí o texto vai criticar né a obediência né aqueles que se curvam diante do julgamento de autoridades mundanas e oprimem e difamam aqueles que atingiram verdadeiramente diagnoses então aquele que atingir diagnoses eles se tornam halógenes né um estrangeiro nesse mundo ele não é reconhecido por aqueles que estão nesse mundo e não tiveram as mesmas revelações da verdade através de uma experiência própria né é sempre através da experiência do despertar do si mesmo então por não atingir essas verdades a gente não identifica nos outros e aí oprime difama né claro que não é todo mundo que é criticado difamado que é um santo e desperto tem muita coisa que tá errado mesmo a gente tem que aprender a fazer a distinção também o testemunho da verdade é um outro texto gnóstico ataca os cristãos eclesiásticos como aqueles que dizem somos cristãos mas não sabem quem Cristo é porque os gnósticos vão distinguir né Cristo como logo os divinos como a a terceira hipóstase né porém esse mesmo autor o autor do testemunho da verdade olha só que interessante a gente eu mesma né a gente fala os gnósticos mas não há homogeneidade entre os gnósticos eles também debatiam entre si claro que concordando mais entre si do que com os representantes da igreja ortodoxa então o autor do testemunho da verdade também critica e outros gnósticos inclusive Valentino Basílio diz esse mão como se fossem imaturos era o que é um texto literário a gente não sabe quem é esse autor mas é interessante que ele também ele também vai apresentando as discordâncias né outro texto de Nag Hammadi ensinamento autoritário tem esse nome estranho mesmo pretende demolir todo ensinamento sobretudo o ensinamento ortodoxo que o autor considera que é sem autoridade como irineu mas radicalmente oposto ele diz que são aqueles que rivalizam conosco como adversários que são os negociantes de corpos insensíveis ignorantes piores que os pagãos porque não tem desculpa para o seu erro e o autor do ensinamento autoritário que é um texto apócrifo é o que a paga está dizendo é ele faz um ataque como irineu ataca os gnósticos ele faz um ataque aos ortodoxos então ele diz que os cristãos ortodoxos eles são negociantes de corpos eles são ignorantes por que negociantes de corpos porque eles ficam negociando a salvação né depois vai isso bem posteriormente que vai surgir a história do dízimo comprar a cadeira no céu aquelas coisas mas é essa ideia de negociação com Deus né de fazer barganha olha eu vou aqui sofrer como mate você garante meu lugar no céu olha eu vou aqui converter tantos então minha salvação tá garantida e é justamente o oposto que os gnósticos dizem né que os gnósticos vão falar que a gente tem que encontrar por nós mesmos por nossa própria ação e responsabilidade de auto despertar então os os cristãos ortodoxos são são tratados como esses negociantes justamente aqueles negociantes que a gente viu no evangelho de tomé que não vão herdar o reino dos céus né Jesus vai falar esses comerciantes não vão poder entrar porque eles estão comerciando com a verdade e aí o texto gnóstico esse o ensinamento autoritário também vai dar entender que aqueles que não aqueles que não tiveram acesso ao ensinamento ou que são os os helenistas que não tiveram acesso aos mistérios do Cristo interior alguma coisa assim esses estão muito melhor do que aqueles cristãos que se dizem cristãos representantes do Cristo dentro da igreja porque os que não têm acesso é simplesmente ignoram no sentido de não não saber e os que se dizem cristãos mas agem como negociantes de corpos e estão com a ortodoxia do Irineu eles não têm desculpa para o seu erro eles tiveram acesso ao ensinamento e eles escolheram interpretar de uma forma materialista de uma forma mesquinha e de uma forma que negocie poder pessoal então a mordacidade desses ataques contra a igreja plagiadora provavelmente indica um estágio posterior da controvérsia por volta do ano 200 as linhas de batalha definiram-se tanto cristãos ortodoxos quanto gnósticos julgavam ser representantes da verdadeira igreja e acusavam-se mutuamente de serem intrusos falsos irmãos hipócritas então aqui já passou a época do Valentino já passou a época do Irineu do Tertuliano todas aquelas debates que a gente viu lá sobre os mártires tudo isso já aconteceu então ela apaga os considera que esses textos já estão surgindo lá por volta do ano 200 que é quando realmente está muito definida essa batalha entre ortodoxia autoproclamada e os gnósticos dizendo-se como sendo possuidores de um conhecimento mais profundo de uma libertação que a igreja romana não teria como um fiel poderia identificar os verdadeiros e os falsos cristãos os cristãos ortodoxos e gnósticos ofereciam respostas diferentes pois cada grupo tentava definir a igreja de modo a excluir o oponente os cristãos gnósticos pleiteando representar apenas uns poucos sugeriam critérios qualitativos em protesto contra a maioria insistiam que o batismo não convertiam ser em cristão segundo o evangelho de Filipe também um apócrifo muitas pessoas mergulham na água e retornam à superfície sem terem recebido nada e ainda assim afirmavam ser cristãos nem a profissão do credo ou martírio contava como evidência qualquer pessoa pode fazer essas coisas diz o texto apócrifo acima de tudo recusavam se identificar a igreja com a comunidade visível e real e diziam com frequência apenas a imitava em vez disso citando um dito de Jesus pelos seus frutos o conheceremos demandavam provas de maturidade espiritual para demonstrar que uma pessoa pertencia à verdadeira igreja então a igreja romana ela vai falar que pertence à igreja aquele que foi batizado qualquer bebê no caso né que não tem nem escolha e aí curioso que Jesus na história vai ser batizado por João Batista já adulto então é uma escolha é um rito é uma aceitação já na igreja romana você tem que aceitar o credo você tem que ser batizado e você tem que frequentar a paróquia e obedecer ao padre e aceitar que Jesus morreu para te salvar e ponto final e aí os cristãos gnósticos que se colocam como representante dos poucos que tem agnoses eles falam não a questão não é a quantidade de fiéis é a qualidade desses fiéis aquela velha questão porque o batismo não converte ninguém o mero rito externo não torna ninguém um iniciado então aqui os gnósticos vão falar desses batismos como iniciações da alma como etapas do caminho iniciático como etapas da iniciação dos mistérios então o rito do batismo que é um rito de purificação que a gente vai encontrar paralelos na alquimia nas tradições do grau em outras tradições orientais inclusive né que também tem etapas de iniciação é um rito que se dá com aquele que atingiu o grau de despertar então o evangelho de Filipe vai falar muitas pessoas mergulham na água e retornam à superfície sem estar recebendo nada né não é o simples fato de você fazer parte de uma ordem não é o simples fato de você receber o grau 20, 30 de alguma sociedade de alguma ordem não é você ter passado por um rito externo que torna você realmente um iniciado nos mistérios e é isso que os gnósticos vão dizer porque o que torna alguém iniciado são é a sua própria capacidade de despertar a sabedoria interior e a qualidade das suas ações no mundo por isso que os gnósticos vão demandar né maturidade espiritual o que mostra que alguém pertence à verdadeira eclésia e aí não é uma instituição uma construção mas a igreja no sentido da congregação dos filhos da luz que está no plano superior ou interior é demonstrada através de uma maturidade espiritual e não simplesmente de uma carteirinha de membro ou de ser alguém no mundo externo por isso que também os gnósticos não vão rejeitar né pessoas de outras fés e de outros créditos por isso que eles vão debater bem e conversar bem com os representantes de outras tradições diferente da igreja romana que vai dizer nós só temos a verdade e ninguém chega ao céu se não por nós se não entrar na nossa igreja e obedecer o nosso bismo e aí que vai estar o contraste no entanto os cristãos ortodoxos do final do século II começaram a estabelecer critérios objetivos para o ingresso na igreja e aí é o que eu estava falando né quem quer que confessasse o credo aceitasse o ritual do batismo participasse da adoração e obedecesse aos clérigos era aceito como um companheiro cristão então o que que é ser cristão para alguém de uma igreja ortodoxa é isso você tem que obedecer passar pelos rituais e pronto pro gnóstico não procurando unificar as diversas igrejas espalhadas pelo mundo em uma única rede os bispos eliminaram os critérios qualitativos para que as pessoas se tornassem membros da igreja a avaliação de cada candidato com base na maturidade espiritual percepção ou santidade pessoal como os gnósticos preconizavam necessitava de uma administração muito mais complexa além disso tenderia a excluir muitos que precisavam do acolhimento da igreja a fim de tornar-se verdadeiramente católica ou seja universal a igreja rejeitou todas as formas de elitismo com o intuito de atrair mais e mais fiéis nesse processo seus líderes criaram uma estrutura clara e simples consistindo em doutrina ritual e organização política que provou ser surpreendentemente um sistema organizacional muito eficaz ou seja a igreja romana ela realmente prosperou porque ela foi se tornando universal ela foi unificando todas as pequenas comunidades e ela foi facilitando o processo né simplificando tirando os critérios e aí vai tornando uma coisa mais popular mais abrangente chegando a mais pessoas o problema não é a quantidade em si né que bom que chegue a mais pessoas mas o que vai chegar vai chegar algo algo libertador algo que leva a uma sabedoria ou algo que é usado para dominar essas pessoas politicamente e aí que a pagos vai questionar né isso se torna universal se torna amplo tem muitos membros muitos cristãos mas o que é ser cristão ali é só obedecer aceitar aquele credo é obedecer e passar pelo rito do batismo não está levando ninguém a nenhuma transformação interior a nenhuma sabedoria a nenhuma libertação através da verdade então é simplesmente uma questão de obediência e aceitação e aí vira dominação política vira dominação popular e os gnósticos vão ter essa característica de serem elitistas né que é o que eles são acusados eu me repito bastante aqui sobre isso mas é interessante observar que os gnósticos eles não estavam excluindo as pessoas de acessarem né porque eles também tinham antessalas né por exemplo um exemplo mais tardio né os cátaros lá na França os que eram realmente cátaros que se diziam os perfeitos né que era um grau deles eram poucos eram alguns mas eles davam ensinamentos eles tinham um tipo de missa um tipo de rito que inclusive podia ser oficiado por mulheres ou por homens e às vezes eles circulavam as suas funções um mês uma pessoa ia fazer uma coisa outro mês ia fazer outra era bem interessante o sistema deles mas eles eram poucos ainda assim a população era convidada a ouvir os seus ensinamentos então não é que eles estavam excluindo as pessoas eles estavam colocando critérios que são critérios da via espiritual nessa visão de mistérios nessa visão iniciática porque não há iniciação não há batismo espiritual sem uma um alto trabalho em si mesmo não há como a Sofia despertar em nós não há como a intuição perceber a luz do Cristo como a centelha divina dentro de nós sem um trabalho em si mesmo então ok a igreja abriu as portas para todo mundo e falou é só aceitar mas o que isso mudou nas pessoas isso não levou a nenhuma transformação nas pessoas e os gnósticos vão falar não a maturidade espiritual tem que vir com um trabalho em si mesmo e aí o candidato tem que ser avaliado com base nesse trabalho só que aí quem vai avaliar aí é complicado né porque aí a gente está falando de uma linhagem aí a gente está falando de uma tradição não no sentido que os os tradicionalistas perenalistas falam de uma tradição externa que é antiga e tradicional estruturada como é a igreja católica mas no sentido de uma tradição de um mestre para discípulo Jesus vai falar num dos apócrifos que aquele que beber da minha boca conhecerá os meus mistérios está falando de uma transmissão espiritual dos mistérios que levam ao despertar da gnose então é preciso que alguém admita o candidato no pórtico do tempo e esse tempo é interior então a verdadeira igreja para os gnósticos são aqueles que foram admitidos no pórtico do tempo interior é o que o mais tarde vai ser chamado de a cavalaria espiritual em oposição à cavalaria terrestre né militar ou depois a gente vai encontrar né entre os rosacruzes e também em textos orientais a ideia de um castelo interior o castelo o castelo que é encontrado pelo buscador do santo grau e que está escondido sob as névoas e só pode ser encontrado por aquele que busca que busca verdadeiramente com as armas na mão né que está preparado que tem uma um cavalo que tem uma armadura que se colocou nessa jornada então não é só simplesmente lá entrar e participar do banquete da festa você tem que ser um buscador então a igreja vai ser representada para os gnósticos como essa congregação de iniciados de filhos de sete de filhos do homem Cristo é um filho do homem né e ele nos convida a que a gente também nos tornemos como Cristo e isso vai ser a grande diferença entre a igreja gnóstica e a igreja ortodoxa a igreja ortodoxa é uma estrutura mundana política social de controle da população baseada em dogmas de fé que você só precisa aceitar e obedecer a igreja gnóstica ela não depende de nada nesse mundo ela depende do nosso próprio esforço interior e os gnósticos se colocam como representantes dessa igreja quando eles são como lá os cátaros se tornam perfeitos o grau dos perfeitos como lá no apócrifo de João Jesus fala para João agora vai e encontra os teus irmãos que são da raça dos perfeitos que não tem nada a ver com com questões raciais né só o termo é a estirpe dos perfeitos e transmite a eles o que eu te ensinei então por isso há um certo elitismo porque está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente aceitar uma religião e ter uma prática como o que os gnósticos vão chamar a prática dos psíquicos a prática exotérica a prática religiosa a prática da religiosidade comum que é uma porta de entrada mas a verdadeira igreja ela está um pórtico além sim aí a Pagos estava falando que a estrutura da igreja romana é uma organização política que não precisa de alguém que vai admitir um candidato a gente tem essas questões dos ritos né na maçonaria nos rosa cruzes tem a testemunha quem admite o neófito candidato tudo isso são representações daquilo que pode acontecer na eclésia celeste então assim continua a Pagos e nasce o bispo ortodoxo de Antioquia define a igreja em termos do bispado que representa esse sistema então bispo ortodoxo de Antioquia ele vai dizer o que ninguém que pertence à igreja permanecerá excluído do bispado a eucaristia será válida quando celebrada pelo bispo ou por quem ele indicar qualquer que seja a oferenda do bispo a eucaristia a congregação deverá estar presente assim como em qualquer lugar onde Jesus Cristo esteja a igreja católica estará presente temendo alguma sugestão herege entre aspas de que Cristo possa estar presente mesmo quando o bispo estiver ausente Inácio declara é ilegítimo batizar ou realizar um ágape um rito eucarístico sem o bispo unir-se ao bispo a unir-se à igreja separar-se do bispado significa não apenas separar-se da igreja mas do próprio Deus a parte da hierarquia da igreja reitera não existe nada que possa ser chamado de igreja Irineu bispo de Lyon concorda com Inácio que a única igreja verdadeira é a que preserva a mesma forma de constituição eclesiástica a verdadeira gnose é a que consiste na doutrina dos apóstolos aqui é o Irineu falando ele está contrapondo os gnósticos e na antiga constituição o sistema da igreja no mundo inteiro e o caráter do corpo de Cristo segundo as sucessões dos bispos pelas quais eles transmitiram as gerações seguintes o que existe em toda parte o Irineu está tentando dizer contrapor os gnósticos os gnósticos dizem nós temos acesso à verdadeira igreja celeste nós temos ensinamentos reservados nós temos ensinamentos apócrifos secretos nós temos os mistérios maiores que Jesus ensinou aos discípulos diretos nós não reconhecemos essa igreja de vocês como a representante do Cristo e o Irineu vai contrapor não nós somos aquele que temos a sucessão apostólica desde Pedro que foi passando as chaves e nós somos a máxima autoridade do Cristo aqui na terra e ninguém vem ao Pai senão através da nossa igreja então eles vão ficar com essa briga mas é interessante que eles vão se precavendo eles vão falar que olha só pode ter rito se tiver o bispo e só existe Cristo aqui se tiver o bispo então eles se precavem em alguma sugestão herége de que Cristo está sempre presente não só se tiver o bispo se você separar da igreja você não tem acesso ao Cristo porque os gnósticos como a gente viu lá no evangelho de Tomé vão dizer o que? que o Cristo está em nós e em todas as coisas e em todos os seres a gente vai além o Cristo existe antes de Jesus existir não tem lá no próprio evangelho de João a gente viu na palestra que eu postei do Alberto eu sou antes que Abraão fosse eu sou o Ansof o homem celeste o homem divino aquilo que realmente é o Sat dos Vedantinos então os gnósticos eles vão dizer que eles estão trazendo um ensinamento de como chegar a esse Cristo e que Cristo está neles em todas as coisas e a igreja vai dizer não Cristo só está com a gente e só se o bispo estiver presente então não ouse querer encontrar sozinho sem intermediário não ouse querer encontrar por si mesmo essa vai ser a contraposição que eles vão estar fazendo com os gnósticos justamente por esse caráter dos gnósticos de contrapor o que o a ortodoxia está colocando como autoridade porque quando a gente fala de ortodoxia autoproclamada é porque realmente não existia uma igreja né Jesus não fundou uma igreja o mais próximo que eu acredito que chegamos disso é uma escola interna uma escola esotérica um grupo assim como Pitágoras tinha os seus ouvintes e os seus matematicói e os essênios tinham seus níveis Jesus também tinha um grupo de alunos que se reuniam não numa igreja construída para louvar ao Senhor se reuniam na casa de alguém simples assim porque onde estiver reunidos pessoas que estão buscando o verdadeiro Cristo ali o Cristo poderá se manifestar é uma questão de conexão espiritual não é uma questão de conexão com uma instituição no mundo então os gnósticos vão dizer olha nós recebemos nós somos os herdeiros dos ensinamentos mais reservados desse mestre que representa um ensinamento que existe muito antes dele existir né nós estamos renovando esse ensinamento igual quando a gente fala que Buda girou a roda do Dharma né ele renovou o ensinamento ele trouxe uma nova forma de acesso de apresentação do ensinamento mas o caminho é através de nós mesmos e não através de alguém me permitir entrar ou não porque eu tenho a carteirinha de membro ou não como os Rosa Cruzes quando dizem Rosa Cruz o verdadeiro Rosa Cruz ele se faz ele não é feito a gente precisa fazer a nós mesmos como quando o Plotino diz a gente precisa esculpir a nossa própria estátua e aí a luz do diamante divino vai resplandecer dentro de nós né dentro do castelo interior misturando todas as linguagens possíveis aqui apenas esse sistema apenas o sistema eclesiástico que assim porque o Irineu e toda a igreja romana se baseia nessa desculpa de que Jesus passou para Pedro a liderança né da sua igreja e aí Pedro passou para Policarpo que passou para Irineu aí eles fazem toda a sucessão só que tudo isso é uma fake news da antiguidade é uma narrativa que o Irineu inventou criou para justificar o poder que ele mesmo se atribui por isso que a gente fala ortodoxia autoproclamada não quer dizer que eles sejam realmente os detentores do ensinamento do Cristo né só que aí o Irineu vai se defender apenas esse sistema diz Irineu constitui o pilar e a base dos escritos apostólicos aos quais ele atribui total autoridade acima de tudo os evangelhos do novo testamento todos os outros diz Irineu são falsos duvidosos não apostólicos e elaborado por hereges só a igreja católica oferece um completo doutrinário proclamando como vimos um Deus criador e Pai de Cristo que encarnou sofreu morreu e ressuscitou em sua forma humana fora dessa igreja não há salvação ela é entrada da vida todo o resto são ladrões e marginais super compassivo e generoso com todo o resto da humanidade né como porta-voz da igreja de Deus Irineu insiste em que aqueles que chamam de hereges estão excluídos da igreja todos que rejeitam sua versão da verdade cristã são pessoas falsas sedutores maléficos e hipócritas que falam para multidões acerca daqueles que pertencem à igreja os quais denominam de católicos ou eclesiásticos Irineu diz que deseja convertê-los para a igreja visto que os considera apóstatas piores que os pagãos então ele tá novamente tendo os ataques de pelanca dele né que aqueles que não concordam com ele só podem ser maléficos hipócritas apóstatas e piores do que os pagãos e é aquele discurso que a gente vê reverberando até hoje que tem que aceitar aceitar aquele linguagem se você não aceita o nosso dogma você está perdido você vai para o inferno a criança que não é batizada vai morrer e vai para o limbo pobre da criança não fez nada de errado então eles têm esse discurso que há fora da nossa igreja não há salvação que não é um discurso se a gente pensar no caráter espiritual disso né é um discurso desumano é um discurso que desconsidera todas as outras sabedorias que existiam antes ou concomitante com a igreja católica e eram caminhos válidos para as pessoas né as tradições do oriente né as tradições helênicas tudo isso podem ser caminhos válidos né ninguém está danado porque não pertence à igreja mas eles tinham esse discurso que é um discurso de sectarizar as pessoas né é nós e eles nós a porta de entrada nós que temos a chave nós os detentores da verdade e todos os outros que são pagãos hipócritas apóstatas todo o resto não presta os cristãos gnósticos voltando aqui pro texto ao contrário acreditam que o que distingue o falso do verdadeiro não é a relação com o clero mas o nível de compreensão de seus membros e a qualidade de sua interação entre si então novamente os gnósticos vão falar é é as suas ações é o seu nível de compreensão o seu nível de acesso aos mistérios o seu nível de desenvolver das virtudes de quanto de sabedoria você já tem de quanto compreensão você tem como você age no mundo em relação aos outros isso vai te tornar um cristão ou não e isso te torna falso ou verdadeiro e não você ser ou não daquela igreja o apocalipse de Pedro declara o apocalipse de Pedro apesar de ter o nome de Pedro ele é um texto apócrifo ele não tem nada a ver com a igreja de Pedro o apocalipse declara que os filhos da luz os iluminados distinguem o verdadeiro do falso pertencendo aos remanescentes buraquinho fazem apelo ao conhecimento agnosis não tentam dominar os outros nem sujeitam-se a bispos e diáconos esses canais secos está no texto assim em vez disso eles participam da sabedoria da fraternidade que realmente existe a amizade espiritual daqueles unidos em comunhão então quando a gente fala de comunhão dos santos quando a gente fala de eclésia gnóstica estamos falando dos filhos da luz os iluminados os iniciados nos mistérios aqueles que distinguiram o verdadeiro do falso aqueles que têm agnoses e esses não tentam dominar os outros e nem se sujeitam a bispos e a diáconos que são considerados como canais secos onde a água da vida não flui onde a luz do cristo não brilha eles são secos eles são psíquicos eles só repetem normas e regras e julgamentos sobre os outros esses filhos da luz eles participam da fraternidade que realmente existe e eles têm uma amizade espiritual e estão unidos em verdadeira comunhão não é mais bonito essa visão de igreja vocês não acham é uma visão mais edificante é do espírito é da alma que se eleva em direção a essa igreja espiritual que é uma comunhão dos santos dos filhos da luz quando a gente fala no budismo da sanga às vezes a gente fala assim ah eu vou ali você frequenta algum grupo aí você fala ah eu vou ali na minha sanga eu já vi até o pessoal fazer grupo de jovens e falar nossa sanga não gente sanga não é isso né sanga é a comunhão daqueles que realmente despertaram alguma coisa aqueles que colocam em prática essa sabedoria que não são praticantes solitários né lá na nos termos sans que eu tenho xirávacas não xirávacas não os pratiecas né que buscam o caminho solitariamente porque estão cansados de sofrer e querem se libertar desse mundo mas aqueles que buscam a iluminação eles se colocam numa comunidade de iluminados a comunidade dos mestres de sabedoria e dos iniciados nos mistérios e todos dessa comunidade tem um padrinho e uma madrinha espiritual daí vem o símbolo do padrinho e da madrinha não tem nada a ver com casamento e com alguém para cuidar do seu filho se você morrer né é um cuidado espiritual é alguém que se une carmicamente carmicamente em elos de espírito com você porque existe uma comunhão entre você e essa pessoa e ela te inicia na comunidade dos filhos da luz e essa é a eclésia onde encontramos o Cristo é a eclésia que Jesus representou como um de seus grandes representantes e essa é a eclésia que os gnósticos nos incentivam a buscar porque unidos em comunhão eles também são capazes de agir com mais sabedoria e mais força no mundo um fortalece o outro um apoia o outro é sempre algo em grupo algo em prol da humanidade e não algo em prol do poder pessoal em prol do si mesmo o segundo tratado do grande sete mais um texto apócrifo declara de modo similar que a característica da verdadeira igreja é a união que seus membros desfrutam com Cristo em si unidos pela amizade perene de amigos que desconhecem a hostilidade a maldade e são ligados pela agnoses na amizade que nutrem uns pelos outros possuem a intimidade do casamento um casamento espiritual pois vivem na paternidade e na maternidade e na fraternidade racional e na sabedoria e como aqueles que se amam como amigos espirituais acho tão bonito é a ideia de uma corte no sentido cavaleiresco a corte ao rei e aos cavaleiros do grau os cavaleiros da távola redonda a corte espiritual e eles possuem a intimidade de uma relação espiritual pois vivem como pessoas que são ligadas pela agnoses e não são hostis uns com os outros não tem maldade uns com os outros eles percebem aquilo que os une essa visão etérea então uma visão etérea de uma igreja celestial contrasta drasticamente com o enfoque terreno das fontes ortodoxas por que os autores gnósticos abandonaram a concretude e descrevem a igreja em termos tão irreais ou imaginários pergunta a Paglius alguns estudiosos dizem que isso prova seu escasso entendimento e seu desapreço quanto às relações sociais Karl Andersen em seu recente e denso estudo sobre os primórdios da igreja cristã denominou-os de solipsistas religiosos preocupados apenas com o desenvolvimento espiritual indiferentes das responsabilidades comunitárias de uma igreja mas as fontes citadas acima mostram que esses gnósticos definiam a igreja precisamente em termos da qualidade de interação de seus membros escritores ortodoxos descrevem a igreja em termos concretos porque aceitam o status quo ou seja, eles afirmam que a comunidade reunida para adorar era a igreja os cristãos gnósticos discordam confrontados nas igrejas com as pessoas a quem consideravam ignorantes, arrogantes ou auto-centradas recusavam-se a admitir que toda comunidade de fiéis sem maiores qualificações constituía a igreja discordando da maioria questões como o valor do martírio pretendiam discriminar a massa dos fiéis daqueles que realmente possuíam agnoses aquilo que chamavam de imitação ou de réplica da verdadeira igreja porque eles estão dizendo então, quer dizer que a verdadeira igreja é essa comunhão de um monte de pessoa arrogante autocentrada, que passa a perna no outro, que está aqui em busca de poder que quer ganhar meu dízimo para ficar mais rico e se passar de santo é isso que é a igreja? não, não pode ser isso o que não quer dizer que eles não tinham uma preocupação na relação social porque é justamente na interação entre os seus membros e como eles se portavam no mundo e que tipo de ações eles plantavam no mundo que é definir a qualidade daquele gnóstico que é mostrar se era alguém em busca de uma vida de virtude ou se era alguém em busca de subir de cargos dentro da instituição são coisas bem diferentes consideremos, por exemplo, como disputas específicas com outros cristãos levaram até mesmo Hipólito e Tertuliano dois fervorosos opositores da heresia a redefinir a igreja aqui a Páguas vai começar a mostrar como até mesmo dentro da igreja o Hipólito e o Tertuliano que são que atacam os gnósticos opositores da heresia eles também tinham críticas não eram só os gnósticos que tinham críticas Hipólito compartilhava o ponto de vista de seu professor Irineu de que a igreja era o único suporte da verdade como Irineu Hipólito definiu a verdade com base na sucessão apostólica de bispos que garantiam a solidez do cânone e a doutrina da igreja mas quando um diácono chamado Calisto foi eleito bispo da igreja em Roma Hipólito protestou com veemência e divulgou uma história escandalosa difamando a integralidade de Calisto Calisto era um escravo de Carpóforo um cristão empregado no palácio por considerar Calisto um homem honesto Carpóforo confiou-lhe uma quantia considerável de dinheiro e orientou-o a fazer transações bancárias para obter lucros ele apanhou o dinheiro e começou a negociar no bairro no mercado de peixe isso é o Hipólito escrevendo ao longo do tempo diversos depósitos lhe foram confiados por viúvas e irmãos Calisto no entanto apropriou-se do dinheiro e envolveu-se em dificuldades financeiras ou seja, alguém que foi nomeado bispo da igreja de Roma foi denunciado pelo próprio Hipólito como alguém que pegou a grana de todo mundo e depois sumiu com ela eles mesmos falam que olha dentre eles tem uns bispos que eles mesmos questionam imagina se os gnósticos não iam questionar quando Carpóforo soube do fato pediu um relatório financeiro mas disse Hipólito Calisto escondeu-se e fugiu ao encontrar um navio no porto prestes a partir ele embarcou decidido a viajar para qualquer destino ele pegou o dinheiro desse nobre fez umas transações financeiras e sumiu com o dinheiro quando seu amo perseguiu dentro do navio Calisto percebeu que estava perdido e desesperado saltou pela morada do navio salvo a contragosto pelos marinheiros enquanto a multidão a beira-mar proferia gritos de encorajamento Calisto foi entregue a Carpóforo que foi quem emprestou o dinheiro que o levou de volta a Roma e o encarcerou aparentemente Hipólito tentava explicar porque Calisto foi torturado e preso apesar de muitos o reverenciarem como um mártir mas para Hipólito ele era um criminoso Hipólito também opôs-se a visão de Calisto da Santíssima Trindade e criticava o hábito de Calisto de conceder perdão a pecados para encobrir transgressões de uma negligência chocante coisas que não acontecem a gente comete um monte de pecados ou faz um monte de coisa errada rouba dinheiro dos outros, aceita propina, pede propina faz um monte de coisa errada e depois fala não, eu peço perdão padre me abençoe, está tudo resolvido então o próprio Hipólito que era inimigo dos gnósticos está denunciando as hipocrisias que aconteciam dentro da própria igreja naquela época, hoje não acontece mais, imagina ele denunciou Calisto, o antigo escravo, por permitir aos fiéis regularizar ligações amorosas com seus escravos reconhecendo-os como casamentos válidos é só um exemplo que apaga os dar entretanto Hipólito viu-se em minoria a maioria dos cristãos romanos respeitavam Calisto como um professor e mártir corroborava sua política e o elegeu bispo agora que Calisto comandava a igreja romana Hipólito decidiu romper com ela que engraçado, Hipólito se vendo no lugar que os gnósticos criticavam no processo atacou o bispo com as mesmas técnicas polêmicas que Irineu ensinou a usar contra os gnósticos então a gente vê que aqui é tudo disputa disputa de ego, disputa de poder, disputa de influência quem manda na patotinha de quem, quem tem mais influência quem tem mais seguidores, quem ganhou mais dinheiro quem conseguiu os favores do rei e aí eles usam as técnicas que também usaram contra os gnósticos eles usam contra si mesmos isso mostra como é que naquele tempo no início da igreja já tinham muitos problemas assim como Irineu destacava certos grupos de cristãos como hereges e referia-se a eles de acordo com seus professores valentinianos, simonianos o Hipólito acusou Calisto de pregar a heresia e denominou seus seguidores de calistianos como se fosse uma seita separada da igreja a qual ele alegava representar ou seja, um bispo foi acusado de ser herege mas ele não tinha nada a ver com os gnósticos como Hipólito poderia justificar seu pleito de representante da igreja quando ele e seus poucos adeptos estavam atacando a maioria dos cristãos romanos e seu bispo como? como é que faz? agora que ele está atacando o próprio bispo da própria igreja Hipólito explicou que grande parte dos que se diziam cristãos eram incapazes de viver segundo as normas da verdadeira igreja que consistia em uma comunidade que vivia em santidade como seus oponentes gnósticos que se recusaram a identificar a igreja por intermédio de sua hierarquia oficial ele a caracterizou segundo as qualidades espirituais dos seus membros a Pagos está dizendo, está vendo? agora que o Hipólito está brigado com o bispo ele está usando os argumentos dos gnósticos para atacar a própria igreja dele Tertuliano, também é outro padre da igreja apresentou o caso mais surpreendente ao se proclamar um católico cristão Tertuliano definiu a igreja do mesmo modo que Irineu em sua obra, prenúncio da objeção contra os hereges o Tertuliano declara que só a sua igreja possuía a norma apostólica da fé reverenciava o cânon das escrituras e conduzia por meio de sua hierarquia eclesiástica a sanção da sucessão apostólica como Irineu, Tertuliano acusava os hereges de violar cada um desses preceitos lamentava que eles se recusassem a aceitar e acreditar na norma da fé como outros fiéis em vez disso, desafiavam os outros para suscitar questões teológicas quando eles próprios não queriam ouvir respostas Prontos a falar com sinceridade de algum aspecto de sua crença ele dizia, isso não é assim, tem uma visão diferente, não admito isso então Tertuliano adverte que esses questionamentos levam à heresia então ele está dizendo, não questione, não duvide, não pense diferente não tenha senso crítico, não pense por si mesmo você tem que só aceitar o nosso dogma de fé essa norma foi ensinada por Cristo e não causa entre nós perguntas além daquelas que as heresias introduzem e que convertem os homens em hereges é aquela questão de transformar as coisas sem explicação ou que eles não têm explicação em ah, é um mistério não no sentido de os mistérios iniciáticos ou os mistérios do Cristo, os mistérios gnósticos mas no sentido de... não pode perguntar ah, Jesus ressuscitou em carne depois de três dias de morto como é que faz? ah, é um mistério, tem que acreditar nesse sentido que ele está dizendo não pode perguntar porque quem pergunta, quem questiona e quem pensa por si mesmo vira heresia também destaca que os heresias não se restringem às escrituras do Novo Testamento acrescentam outros escritos que são os apócrifos ou desafiam a interpretação ortodoxa de textos-chave ou seja, tem outras chaves de interpretação às vezes chaves esotéricas de interpretação que os ortodoxos interpretam de maneira literal e professam como tem que acreditar e pronto e os gnósticos falam não, isso tem um motivo isso é um simbolismo isso tem uma representação é um ensinamento mais tarde, como já observado ele condena os heresias de serem um campo de rebeldes que se recusam a submeter-se à autoridade do bispo solicitando uma ordem estrita de obediência e submissão conclui que a evidência de uma maior disciplina que existe entre nós é a prova adicional da verdade assim discurso católico tertuliano mas olha que interessante no final da sua vida quando seu fervor intenso provocou a sua ruptura com a comunidade ortodoxa ele rejeitou e estigmatizou a igreja de meros cristãos psíquicos o tertuliano que passou a vida dele inteira brigando com os gnósticos no final da vida dele rejeita a comunidade ortodoxa e começa a dizer que eles são sons psíquicos só que ele estava querendo virar gnóstico aderiu então ao movimento montanista chamados por seus seguidores de a nova profecia que alegavam a inspiração do Espírito Santo os montanistas era um movimento que eu acho que estava ali na aquela região ali da Turquia para cima mas os montanistas eles parecem assim uma versão dos dos de protestantes mais inspirados digamos assim os montanistas eles falavam que o Espírito Santo era uma inspiração para eles no presente eles não se baseavam só na morte de Jesus lá na cruz como a igreja eles diziam que eles podiam ser inspirados hoje né no presente e eles se reclusavam em montanhas então era assim algo entre a igreja e os gnósticos era um outro grupo um pouco mais prático um pouco mais recluso e aí o tertuliano simpatizou com eles no fim da vida achei curioso isso nessa época o tertuliano começou a fazer uma profunda distinção entre a igreja empírica e a visão espiritual da igreja não mais identificava a igreja em termos de uma organização eclesiástica mas apenas com o espírito que santificava membros individuais desdenhava da comunidade católica intitulando-o de a igreja de uma multidão de bispos e para mim foi uma surpresa saber que o tertuliano no fim da vida tentou mudar de opinião assim ele começou a ver que aquela politicagem da multidão de bispos era só um monte de urubu querendo poder mas que bom que ele teve algum vislumbre no fim da vida fiquei feliz pelo tertuliano lendo aqui porque a igreja em sua essência é o espírito no qual existe a trindade de uma só divindade que as notas ficam lá no final é uma citação do tertuliano porque a igreja em sua essência é o espírito no qual existe a trindade de uma só divindade pai, filho e espírito santo diferente da trindade gnóstica né que é pai, mãe e cristo a igreja congrega o que o senhor deseja uma igreja espiritual para pessoas espirituais e não a igreja de uma multidão de bispos teve algum senso crítico aqui o que impeliu dissidentes do cristianismo católico a manter ou desenvolver essas descrições visionárias da igreja suas visões eram quiméricas porque se interessavam pela especulação teórica ao contrário, seus motivos eram por vezes tradicionais e polêmicos mas também às vezes políticos estavam convencidos de que a igreja visível a rede vigente das comunidades católicas ou desde o início tivera princípios errados ou desviara-se mais tarde do caminho correto a verdadeira igreja em contraste era invisível apenas seus membros identificavam as pessoas que pertenciam ou não a ela quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? diz o meme então a verdadeira igreja ela é invisível e aqueles que pertencem a ela se reconhecem entre si com essa ideia de uma igreja invisível os dissidentes pretendiam opor-se àqueles que se diziam representantes da igreja universal Martinho Lutero empreendeu o mesmo movimento 1.300 anos mais tarde quando sua devoção à igreja católica converteu-se em crítica e depois em rejeição ele começou a insistir junto com outros protestantes reformistas em que a verdadeira igreja era invisível, ou seja, não idêntica ao catolicismo o autor gnóstico do testemunho da verdade teria concordado com Lutero e ido muito além ele rejeitava como falaciosos todos os preceitos do cristianismo eclesiástico quais a obediência à hierarquia do clero exige que os fiéis se submetam a guias cegos cuja autoridade adivinha do criador malévolo aqui é o ponto para o autor gnóstico do texto apócrifo testemunho da verdade a obediência à hierarquia do clero exige que os fiéis se submetam a guias cegos cuja autoridade adivinha do Iodabaô essa é a visão gnóstica sobre a igreja são cegos guiando cegos você só pode adentrar ao pórtico da igreja invisível quando você é iniciado por alguém que já abriu os olhos e você só chega nesse pórtico se você mesmo galgar essa escada interior na visão gnóstica como eu entendo o conformismo à norma de fé limitava todos os cristãos a uma ideologia inferior eles dizem mesmo que um anjo venha do céu e pregue a você além daquilo que nós pregamos deixe o ser excomungado aqui o texto está dizendo assim que se você tiver uma experiência espiritual real se você receber uma inspiração de um anjo que veio dos céus se o próprio Cristo falar com você você não pode fazer nada que não seja o que a própria igreja disse então você vai excomungar o próprio anjo você vai rejeitar o ensinamento inspirado você vai fechar as portas para a luz que está querendo brilhar em você porque a igreja não aceita então o texto está criticando isso que eles acabam sendo como cegos eles não permitem que a luz da verdade brilhe entre nós e que nós possamos encontrar o Cristo e nos tornarmos pneumáticos por nós mesmos pelo conhecimento da gnose a fé nos sacramentos demonstra um pensamento ingênuo e irracional na visão dos gnósticos os cristãos católicos praticam o batismo como um rito de iniciação que lhes garante uma esperança de salvação por acreditarem que só aqueles que receberem o batismo são guiados para a vida contra essas mentiras o gnóstico declara que isto portanto é o verdadeiro testemunho quando o homem conhece a si mesmo e Deus está acima da verdade ele se salvará então o caminho é conhecer a si mesmo é sempre esse apenas aqueles que reconhecem a sua ignorância e aprendem a libertar-se pela descoberta de quem são vivenciam a iluminação como uma nova vida como a ressurreição então a ressurreição é para aqueles que conhecem a sua própria ignorância lá na voz do silêncio para quem gosta aprenda a tua própria adnana aprenda a tua própria ignorância antes de pôr os pés na escada que leva a iluminação e aí aprender a se libertar pela descoberta de quem somos encontrar o ser interior o homem celestial dentro de nós e aí vivenciar a iluminação como uma ressurreição um batismo espiritual os rituais físicos como batismo são irrelevantes pois o batismo da verdade é algo diverso é pela renúncia ao mundo que o encontramos isso é o que diz o testemunho da verdade esse texto gnóstico então os gnósticos eles vão ter rituais como a gente vê no hino de Jesus eles vão ter invocações como a gente vê em Pish Sofia nos austrianos eu sempre falo disso aqui vocês vivem me pedindo ai cadê esses mantras que eles um dia eu vou coletar e a gente faz um encontro só sobre os ritos e mantras dos gnósticos mas muita coisa se perdeu porém eles vão falar o rito em si ele tem que ser uma forma simbólica de acessar as verdades interiores ele tem que ter uma representação externa de algo de um interno ele tem que reverberar o rito ele funciona se você está em sintonia mas o rito pelo rito você ir lá e batizar um bebê você ir lá e botar uma bolacha de farinha na boca e dizer que é o corpo de Cristo isso não vai te tornar nada isso não é o verdadeiro rito e por isso os gnósticos eles vão ter essa rejeição as coisas do mundo né porque o batismo de verdade ele acontece nos mundos internos é possível que por exemplo um mestre como Jesus execute um rito fisicamente com seus discípulos escolhidos numa sala num lugar e isso tem um poder mas o fato da gente passar por um rito em algum lugar se não reverbera interiormente não abre as chaves da alma então por isso que a gente precisa sempre focar no nosso trabalho interno no nosso trabalho em nós mesmos na nossa escultura própria né tanto que a gente vê vendas de iniciações por aí né tá cheio de gente com coleção de iniciação em várias tradições vira coleção né passou por várias recebeu várias mas e aí alguma foi verdadeira então a gente eu lembrei agora de um exemplo né que tem uma iniciação do de um tantra budista que virou famosa né então até o Dalai Lama dá ela aí junta quatro mil pessoas para dar iniciação quer dizer que essas quatro mil se tornaram iniciadas não mas aquelas que estavam em conexão interior com aquela linhagem espiritual com a sangra espiritual que aquela linhagem daquela tradição representa e que tem algum alguma clareza de sabedoria sobre aquele ensinamento talvez aquela pessoa possa se beneficiar do rito e às vezes o rito ele acontece quando a gente vai dormir ele acontece em outros planos sutis isso não é mas assim os neoplatônicos também vão falar disso eles eu trouxe aqui um trecho do eu trouxe um trecho do Plotino que ele descreve o que que é o ádito o santuário e ele trata os neoplatônicos vão tratar de que há um templo interior que é acessado através da contemplação e nesse templo há um pórtico há uma primeira sala onde estão as estátuas das formas verdadeiras onde estão as estátuas dos verdadeiros deuses então ali está a sabedoria ali está o amor ali está a justiça ali está a coragem esses deuses que representam as virtudes plenas e depois de passar pelas estátuas das formas verdadeiras que é o mundo inteligível que é o plano espiritual que está além de Sofia nos gnósticos é o que a gente chamaria das verdades que está com barbelô com a mãe pai a pronóia da luz depois disso há a contemplação do um para os neoplatônicos e a contemplação do um nessa imagem do templo interior ela se dá no ádito o santuário o lugar sagrado o lugar impenetrável que é inacessível aos profanos está depois das estátuas então quando a gente pensa numa igreja numa eclésia invisível a gente pensa nesse templo também onde estão os deuses onde estão os iniciados onde estão os mestres de sabedoria os Mahatmas nesse templo interior a gente pode ter acesso ao local mais sagrado ainda o ádito esse santuário que o Plotino se refere é onde estão o na literatura helênica onde estão os sacerdotes e isso vai ser encontrado em outras tradições a gente vai ouvir sobre os templários que tinham câmeras secretas dentro das catedrais que eram acessíveis apenas para os templários iniciados ali está a verdadeira igreja não na catedral não na missa do bispo mas onde realmente aqueles que buscam o Cristo interior se encontram e se reconhecem entre si sejam eles sejam eles cristãos neoplatônicos rosacruzes templários ou muçulmanos eles vão se reconhecer entre si porque eles são a verdadeira igreja espiritual que chama a nós para acessar os seus pórticos mas a gente só acessa não por pagar o dízimo não por frequentar a missa não por aceitar a autoridade do Papa mas porque a gente a gente trilhou o nosso próprio caminho a gente pegou o nosso cavalo botou a armadura e saiu em busca desse castelo e quando encontrou o castelo bateu na porta e ela foi aberta não é assim que Jesus fala? que tem que bater na porta? então eu acho que os gnósticos eles quando falam da eclésia eles vão enfatizar isso a experiência interior aquele que encontra gnoses ele se torna um membro da raça entre aspas dos perfeitos é o termo técnico dos gnósticos os puros, os perfeitos os filhos de sete aqueles que encontraram o filho do homem ou seja que encontraram que o Cristo está dentro de si e se conectaram a essa gnoses porque despertaram para esse conhecimento que é um conhecimento onde a gente percebe a unidade entre nós e aquele que desperta e o outro que também despertou eles têm acesso às mesmas verdades e portanto não existe uma única religião que te dá acesso não existe uma única igreja que a detentora da salvação e todo o resto da humanidade está danada os gnósticos vão falar o acesso é pelo conhecimento interior e por isso a verdadeira igreja é onde nós estamos sinceramente reunidos em busca dessa gnoses onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Cristo ali estará uma igreja ela não precisa de uma instituição de uma ordem de um rito de iniciação externo mas ela precisa de veracidade da nossa alma e sinceridade na nossa busca e vontade de buscar essa verdade interior deixa eu respirar são oito e vinte e quatro e faltou muito pouco para acabar o capítulo mas falta aqui umas cinco páginas ainda então eu vou parar não dá tempo da gente continuar vou parar aqui na página 117 a gente continua nesse parágrafo aqui opondo-se àqueles que tem mais coisa e aí terça que vem a gente termina esse capítulo e eu vou trazer um trecho que eu tinha falado hoje no início de um texto do Henri Corban um trechinho de três parágrafos só que eu peguei que fala justamente do que que é o Ímago Temple o templo interior o templo dos cavaleiros do Cristo que é muito bonito eu acho que colabora para a gente falar dessa eclésia gnóstica e entender o significado dela então eu vejo vocês na terça que vem e ufa me perdi aqui e vocês também podem trazer algumas questões se vocês quiserem contribuir com alguma reflexão alguma coisa que vocês leram em algum texto gnóstico que tem a ver com esse assunto da eclésia ou do templo interior eu acho que pode ser um bom assunto aqui para a gente tá bom pessoal 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 tá bom pessoal